E uma ação social que começa no mês de agosto deve movimentar alguns pontos aqui de Três Lagoas. É o projeto Cinema nos Bairros. As famílias poderão assistir filmes com direito a refrigerante e pipoca de forma gratuita. O Albert Silva tem as informações pra gente. E olha só, na primeira sexta-feira do mês de agosto acontece um projeto aqui em Três Lagoas bem interessante que se chama Cinema nos Bairros. Olha, quem tá à frente desse projeto é o Bruno Patrese e o Bruno vai trazer aí algumas informações, alguns detalhes sobre esse projeto. Como é que surgiu esse projeto aí, Bruno? É isso mesmo, né? Primeira sexta-feira de agosto aí a gente vai tá começando esse projeto que já há anos a gente tem aí no papel, né? Estavam até conversando aqui em off aqui. Mas que agora, graças a Deus, com a ajuda aí de parceiros aí e de uma grande amiga, a gente conseguiu tirar do papel e trazer pra realidade e vamos tá aí levando a partir de agosto agora, como você disse, cinema de forma gratuita aí pra população, pra criançada, pra família, pros pais em geral. Como que surgiu esse projeto, Bruno? Esse projeto, na verdade, como eu disse, ele já existe há 10 anos, não é de hoje. Há 10 anos eu tenho essa vontade de fazer esse projeto, só que eu nunca tinha o custo-benefício, né? Hoje em dia, pra você montar um cinema desse, por mais simples que seja, entre treliça, telão, tudo, aí é em torno de 20 mil reais, com projetor, computador, caixa de som, é uns 20 mil reais, né? Então é um valor já bem altinho. Então nunca tive condições de ter esse valor. Então, após 10 anos, né, Deus me abençoou com grandes amigos e parceiros e pude estar comprando aí esses equipamentos aí, alguns doados e a gente estartar, né, começar. E a necessidade também, né, de aproximar a comunidade uma da outra. Às vezes tem um vizinho que mora 5 anos um do lado do outro, mas nunca deu um oi, né? Então você levando o cinema no bairro, não é só o filme, né? Tem o entretenimento, tem o lazer, tem a cultura, né? São vários nichos aí que a gente vai conseguir abranger aí, né? E também, como eu te disse, é trazer mais perto, né? Se o vizinho conhecer oi, fulano, tal, ali é um momento pra isso, né? De confraternização ali também, porque nós vamos distribuir pipoca, refrigerante. Então eu espero que dê bom, né? Vai dar bom, né? Você tá com alguns parceiros aí pra te ajudar nesse projeto também? Tô, tô sim, já tenho uns parceiros aí, graças a Deus. A gente, como sempre, o pessoal confia no nosso trabalho aí, acreditando no projeto. E os parceiros, eu só tenho a agradecer desde já, deixar um abraço a todos eles. Eu não vou citar nomes, porque a gente acaba esquecendo de alguns, mas todos eles aí. E mandar um abraço também pro Grupo RCN, né? Vocês mais uma vez aí, obrigado por estar cobrindo, noticiando, veiculando esse projeto aí, que é de interesse da população, né? Em geral, né? Pra estar chegando aí dentro da casa de cada um aí. E lembrando que a gente vai estar na cidade toda, né? Vai ser um bairro por semana que a gente vai estar aí. Se você não for no seu bairro ainda, fica tranquilo que vai chegar ainda. E o primeiro bairro qual é? O primeiro bairro é aqui no Nova Europa. Legal. Bairro Nova Europa aqui, próximo ao Mais Parque aqui. Então, vou começar aqui por essa região, vou pegar e vou indo na sequência. Até, e quando acabar, a gente vai retornar também, porque filme nunca acaba, né? Exato. Filme vai ter um monte pra ser apresentado aí. Então, é um projeto que vai estender, não tem data pra acabar. Tem data pra começar agora, 4 de agosto, sexta-feira, mas pra acabar não tem. Então, na hora que a gente foi em todos os bairros, nós vamos ficar fazendo sistema de rodízio. Passando e apresentando os filmes aí pra criançada, pra toda a família. Legal. Bom, a gente conversou aqui com o Bruno Patrese, ele que é idealizador desse projeto. Cinema nos bairros, então primeira sexta-feira já tem o primeiro bairro aí. Eu volto com vocês aí no estúdio.